E no Vale do Aço, por causa do mês da pátria, os comércios de toda a região investem no verde-amarelo. O período ainda deve pegar carona em outras datas, como por exemplo, a Copa do Mundo, daqui a dois meses. Os lojistas já estão no clima, no clima de vendas. Entre os dias 3 e 10 de setembro, o comércio do Vale do Aço será movimentado pela Semana do Brasil. O objetivo é aproveitar o período de celebração da independência e promover ofertas de produtos e serviços. Como o 7 de setembro já está em vista, esta loja investiu na pátria, principalmente nas bandeiras e vuvuzelas, que também deverão ser aproveitadas em outras datas. E quem ganha é o comerciante, que já se organiza para a semana. No momento, eles estão procurando mais as vuvuzelas. Eu acredito que por conta do feriado, aquele churrasco em família, vai vender bem. A gente acredita. A Semana do Brasil vem ganhando força nos últimos anos. Um dos principais objetivos é incentivar as vendas no mês de setembro, que não possui nenhuma data comemorativa que incentive o comércio, principalmente de rua. Para o Sindicato do Comércio do Vale do Aço, o período é uma oportunidade para os lojistas realizarem promoções e aproveitar o momento para atrair novos clientes para datas futuras, como a Copa do Mundo, por exemplo. Nós estamos na quarta edição. Foi constituída em 2019 pelo governo federal, visando estimular que esse é o comércio. Porque, veja bem, nós temos no segundo semestre várias datas comemorativas. Agosto, dia dos pais. Outubro, dia das crianças. A Black Friday, novembro. Enfim, o Natal. E ficou essa lacuna no mês de setembro sem nenhuma data comemorativa. Então, o nosso propósito no comércio regional é estimular o aquecimento nas vendas e aproveitar esse mês de setembro, juntando a questão do 7 de setembro e estimular todas as vendas. E todo o comércio está conscientizado disso. E já vemos várias lojas do comércio regional, as lojas, as vitrinhas em verde e amarelo. E aposta que as vendas deverão ficar aquecidas até novembro, mês do Mundial. Certamente colocarão produtos que tenham grande aceitação e certamente diminuirão os valores e os custos para que tenha essa aceitação por parte da população. Certamente será um sucesso. Isso eu já posso antecipar.